Oi amigos, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, quando você, tem hora que eu gosto de ligar o telefone e gravar e falar assim rapidinho pra vocês, porque é o que tá na minha cabeça Quando você é muito gorda assim, que depois você resolve emagrecer assim, sem cirurgia, aí você consegue emagrecer Você pensa que os seus problemas terminaram, mas não, eles estão só começando, sabe? É claro, você conseguiu uma grande coisa que é emagrecer, mas, gente do céu, o tanto que é difícil se manter dentro do peso depois Manter uma dieta assim, manter o peso, gente, é muito mais difícil do que aquele tempo quando eu resolvi começar uma dieta, sabe? E não tiro o meu próprio mérito, foi uma grande conquista, uma grande realização, sabe? Mas, me manter dentro da minha rotina, me manter dentro do meu peso, muito, muito difícil, gente Porque, os anos vão passando, no início, é tudo assim, seu peso vai rapidinho, mas depois vai desacelerando, desacelerando Aí, no final, é mais difícil ainda, aí você consegue atingir o seu peso certo Mas, aí, depois, os anos passam, sua rotina muda, aí você precisa de se readaptar na sua adaptação que você teve Para você estar conseguindo emagrecer É muito, mas muito difícil, sabe, gente? Então, pensa duas vezes antes de você engordar aí, certo? Beijo, curte o vídeo aí pra mim Tchau, tchau